Bom, boa noite a todos, estamos aqui de novo para mais uma transmissão do debate do ciclo de cinema e psicanálise. Hoje a gente vai debater o filme Joias Brutas, do Benny e do Josh Safad. São dois diretores americanos muito interessantes. Mas antes de a gente falar propriamente do filme, eu queria fazer aqui alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer aqui o Júnior e a Bia, que estão fazendo a transmissão da live. O Júnior trabalha diretamente comigo para a escolha dos filmes, para fazer todo o material de divulgação. É um companheiro de trabalho maravilhoso. O Júnior, muito obrigada pela companhia, todos esses anos, nós já temos muito tempo trabalhando juntos. Também queria agradecer aqui a Marina e o Tiago, que vão fazer a nossa tradução em libras. Para nós que não compreendemos a língua das libras, a gente percebe que é um trabalho muito difícil de fazer. E é muito bacana a gente ter, tê-los aqui conosco, é muito importante esse tipo de inclusão também. Também quero agradecer a Suzana Singer e agradecer a Manuela Smith, da Folha. Também são excelentes companheiras de trabalho e as indicações são sempre muito boas para os debates. Tudo dá muito certo, com muita facilidade. Isso é ótimo, porque facilitando o trabalho da gente, a gente faz cada vez com mais prazer e mais boa vontade. Também quero agradecer o João Fraze, que é o atual diretor de Cultura e Comunidade, pela parceria tanto na escolha dos filmes como na indicação dos debatedores psicanalistas. O João está sempre conversando com a gente e tem sido muito agradável e muito fácil também trabalhar com ele. Eu tenho uma equipe muito grande de colegas que me ajudam na escolha dos filmes, que assistem os filmes junto comigo. Eu não vou dizer todos os nomes de todos os colegas hoje, mas também quero agradecê-los pelo companheirismo. Não é fácil, tem muito filme bom, também tem muito filme ruim, e é difícil, a gente fica às vezes um pouco confuso qual filme escolher, e o meu grupo tem sido maravilhoso em me ajudar na escolha. Bom, dizendo isso, quero dizer também que hoje quem me ajudou muito na escolha foi o próprio João Pereira Coutinho, porque eu li um artigo dele na Folha de São Paulo, e ele falava que ele achava que o Adam Sandler, nesse filme, tinha que ter sido pelo menos indicado ao Oscar, porque ele tinha um trabalho de ator maravilhoso. E aí eu fiquei interessada em ver o filme, assistir o filme, e achei que ele merecia vir aqui para ser debatido no ciclo de cinema e psicanálise, por vários motivos. Um deles é porque realmente o trabalho de ator é maravilhoso, eu acho a direção excelente, a direção de arte, a escolha do visual, das roupas, os tipos daquela rua 46, eu já tive algumas vezes nessa rua, e eu atesto que os tipos são muito parecidos com os tipos que o filme mostra também. É tudo muito bem escolhido e tem muita leveza na escolha, de forma que você não percebe a intencionalidade, o que faz o filme ficar mais interessante ainda. Então, foi também por isso, e porque eu mesma já tive alguns pacientes, que eu posso dizer, que pareciam muito com o Howard Hattner, que é o nosso herói, o personagem principal desse filme, e tenho certeza que muitos colegas que estão assistindo a gente aqui também conheceram tipos, esses tipos existem com muita frequência, nem todos eles têm exatamente problemas com a questão das joias, mas pode ser com as drogas, são tipos maníacos, que estão sempre muito excitados, e são pessoas muito difíceis para a gente atender e trabalhar, mas eles são muito frequentes. Então, também foi um dos motivos que me levou a fazer essa escolha. Eu vou falar um pouquinho do filme para vocês, e aí eu vou apresentar se a Marcela Monteiro de Souza e Silva estiver aqui com a gente na transmissão, porque eu acho que ela caiu. Ah, a Marcela está aqui. Eu queria apresentar para vocês a Marcela, a Marcela que tem me ajudado aqui na escolha das perguntas, os nossos internautas, eles são muito ativos, eles fazem muitas perguntas, eles colocam muitas expressões aqui nos comentários e falam o que pensam, nem sempre são perguntas, muitas vezes são comentários, né? Então, eu chamei a Marcela, que faz parte da equipe que trabalha com a gente, para me ajudar na seleção dos comentários e na seleção aqui das perguntas, porque assim eu posso ficar mais atenta ao debate. Às vezes é muito difícil acompanhar tudo que todos vocês comentam, mas eu acho que essa é a grande riqueza aqui do ciclo de cinema e psicanálise. Ter tantos bons internautas, bons leitores de filmes, né? Para poder contribuir com comentários tão interessantes e que enriquecem o debate. Eu acho que a Marcela travou, ela não conseguiu entrar agora. Ah, está voltando. Vamos ver se a gente consegue a imagem da Marcela. Eu queria apresentar ela para vocês. Se a gente não conseguir agora, provavelmente porque a internet dela não está muito boa, quando a gente for passar a palavra para o psicanalista, para a Vera, a gente tenta a Marcela de novo. Mas, então, eu queria aqui começar falando algumas palavras, mais algumas palavras sobre o filme, né? Então, o filme se passa em Nova York e a gente tem esse personagem sensacional, que é o Howard Ratner, que é interpretado brilhantemente pelo Adam Sandler. Ele é um homem endividado, dono de uma joalheria, e ele aposta tudo na venda de uma pedra não lapidada, que foi encontrada na Etiópia, para quitar as dívidas dele, que não são poucas. Primeiro, ele oferece a pedra para o astro da NBA, o Kevin, que interpreta ele mesmo, né? Que é um cliente ali, assíduo, que ele conseguiu conquistar. Mais à frente, ele muda de ideia e também resolve levar a pedra para um leilão, porque talvez ele possa aumentar os ganhos dele. E, na tentativa de obter mais lucro, ele se mete em rascadas progressivamente, mais audaciosas, e, como consequência, ele corre mais riscos. No início da trama, há um evidente flerte com a comédia. A narrativa é frenética, introduz o protagonista driblando, incessantemente, cobradores, criando confusões, segundo a lógica do máximo lucro, num único lance, sem perceber os perigos. O mundo do Hartner, do Howard Hartner, ele é desprovido de apoio estético, ele é típico dos novos ricos, e é exposto sem nenhuma compaixão pelos diretores do filme. Tem uma caricatura cafona, uma tragicomédia, meio sufocante, tudo ao redor do personagem, parece meio desencaixado, excessivo, embora bastante verossímulo. Apesar dessa coisa meio caricata, o filme tem uma coisa bastante verossímula. Os diretores, o Benny e o Josh Safford, fazem um cinema autoral, não há dúvida nenhuma. Tem uma cuidadosa ambientação visual e sonora no filme, as músicas são excelentes. O cenário e o figurino compõem personagens todos muito bem construídos, a direção de arte é primorosa, e o Adam Sandler, ele surpreende muito ao interpretar o Howard. Ele mesmo parece uma joia bruta, lapidada pelos diretores. O filme vai se montando com tensões crescentes e sufocante na imprevisibilidade dos acontecimentos narrados. Progressivamente, o espectador é dominado pela sensação de que tudo vai dar errado, que a movimentação intensa de Rettner não esconde a ausência de plano, de estratégia ou de algum planejamento. Ao contrário, ela evoca uma loucura, ela evoca a loucura, ato puro, ação sem pensamento, atuação, conceitos psicanalíticos que iluminam modos de funcionamento marcados pelo excesso funcional frente à dificuldade de representação e de continência da pulsão. O filme questiona os símbolos de riqueza de determinado grupo social, a necessidade desesperada de poder no campo fálico, as falcatruas e imposturas que parecem sustentar uma existência vazia amparada apenas pelo movimento contínuo ininterruptatividade para se manter em pé. E eu acho que é um pouco como bicicleta, você tem que estar o tempo todo se mexendo para não cair. Eu acho que é assim que é o Rettner. Ele tem que estar o tempo todo numa atividade ininterrupta, porque se ele parar, todo mundo dele desmorona. Bem, eu vou... Eu acho que a Marcela pode dar um oi aqui para a gente? Oi, gente! Então, gente, essa é a Marcela, minha companheira aqui de trabalho, ela que vai ajudar a gente aqui a selecionar as perguntas. Eu queria apresentar ela para vocês. Oi, Marcela, tudo bem aí? Oi, tudo bom, Lu? Agora estou aqui de vez. Boa noite a todos. E um ótimo debate para a gente. Um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, Marcela. Bom, agora eu vou apresentar primeiro a Vera Lamano Adano. A Vera está entrando. A Vera é psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. e membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas. Ela é escritora e autora de diversos livros e de artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Ela recentemente publicou um livro que se chama Tereza Margarida, A Udácia de uma Mulher, do século XVIII, pela editora Pena Luz. Eu acho que hoje a gente vai ter um debate muito especial. A Vera é uma ótima escritora e eu me lembro de ter visto ela ganhar vários prêmios nos congressos brasileiros de psicanálise, com os artigos dela. O João Pereira Coutinho, que depois eu vou apresentar para vocês também. Isso que a Vera fala maravilhosamente bem. e a gente hoje vai ter um debate de primeira qualidade. Então, vou passar aqui a palavra para a Vera. Vamos ouvir aí o que a Vera tem a nos dizer sobre o filme e sobre o Howard Ratt. Boa noite, Luciana. Boa noite, João. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Agradeço muito, Luciana, o convite a todos os organizadores. Confesso que foi um desafio assistir esse filme e depois tentar tecer algumas ideias a respeito. E é a partir daí, desse desafio, porque ele me tocou fundamentalmente no mundo sensorial, é que eu comecei e consegui tecer algumas ideias, não é? Porque Joias Brutas é um filme, como você disse, com atos ininterruptos. Em uma Nova York barulhenta, somos levados do começo ao fim do filme a um ritmo frenético, em meio a gritaria, confusão e violência que se mesclam com falas inaudíveis. O espectador é tomado por um espiral de sensações que consome o fôlego desde o início, tentando acompanhar as falcatruas e imposturas do joalheiro Rattner para pagar um grupo de agiotas em meio a um casamento em crise e a uma amante que trabalha em sua joalheria. Durante o filme e ao terminar de assisti-lo, me percebi inundada por sensações predominantemente físicas. Era como se estivesse galopando em um cavalo desembestado que não me proporcionava vislumbrar o caminho e ter a minha imaginação, lembrança e pensamentos estimulados. Uma espécie de aprisionamento em pura sensação sem espaço para sentimentos e considerações. Eu fui tendo quase nada de respiro e possibilidade de processar os acontecimentos que iam sendo apresentados ao longo do filme. O filme não me evocava, não me despertava associação de ideias, reflexão, pensamentos. O espiral de sensações me deixou esvaziada de processo interior, mesmo depois de um bom tempo de tê-lo assistido. E eu pensei que a história que Beni e Josh nos mostram é brutalmente factual, como disse a Luciana. Encontramos muitos pacientes apresentando essas características. E a partir desse impacto que eu tive, essa ideia de que ele parecia brutalmente factual, eu me vi colocando em questão num primeiro instante. e por algum tempo, afinal, joias brutas é uma ficção? Neste íntere, tive a oportunidade de assistir uma aula do documentarista Carlos Nader, onde ele traz a origem da palavra ficção. Fictionem, em latim, vem do verbo fingire, que depois derivou para fingir. E isto redundou em relacionar ficção com fingimento, narrativa imaginária e real. No entanto, originalmente, o sentido do verbo fingire não significava fingimento, e sim moldar, dar forma. Fingire era especificamente na sua origem relacionada ao barro, e fictor era a palavra em latim com a qual se denominava o escultor. Fictor significava, então, escultor de barro, o que modela da vida e forma ao barro. Foi, então, que a partir desse esclarecimento e das reações puramente sensoriais que o filme me provocou, que pude pensar que em joias brutas os irmãos Beni e Josh Safdi modelaram, deram forma e vida ao bruto intocado e inalterado do ato compulsivo. E aqui eu estou usando ato compulsivo em maiúsculo. É certo que a existência impõe atos, impõe um agir para levar adiante nossos projetos e negociarmos entre o desejo, a realidade e o outro para realizarmos o que almejamos como pessoa e para a nossa vida. No entanto, joias brutas escancaram a insanidade do ato. atos que não estão associados a um sujeito capaz de se responsabilizar por eles e se engajar em suas consequências. Atos compulsivos. Em joias brutas, a patologia do ato aparece em sua forma mais radical. A compulsão não é um fenômeno novo na psicanálise. é sobre dois modos principais que ela se apresenta na obra de Freud. No primeiro momento, Freud estudou a compulsão como estando diretamente relacionada à neurose obsessiva, ainda que no interior deste quadro ela apresente matizes. Neurose obsessiva em psicanálise e na psiquiatria não é? É a transtorno obsessivo compulsivo. Nas elaborações que Freud apresenta sobre essa neurose, compulsão não é simplesmente sinônimo de obsessão, mas diz respeito a peculiaridades dos sintomas obsessivos. Trata-se de pensamentos ou atos que o sujeito realiza ainda que lhe pareça um corpo estranho. Pensamentos ou atos movidos por uma força irresistível contra a qual o sujeito gostaria de lutar. A compulsão nesse caso quando falamos de neurose obsessiva resulta de um conflito psíquico e de uma luta subjetiva entre duas injunções opostas estando o sujeito impossibilitado de escolher qualquer uma delas. Encurralado nessa hesitação exasperante a resposta do sujeito é o ato compulsivo. Freud o considera uma compensação da dúvida que se produz como uma espécie de vazamento. Mas a compulsão tem em Freud um outro sentido também. Alude também ao que há de mais radical na pulsão isto é sua irrefriável repetição. Diferentemente dos atos compulsivos do neurótico obsessivo a compulsão neste caso não poderia ser encarada como resultado de um conflito como expressão de uma luta íntima. De forma resumida poderíamos caracterizar a compulsão neste outro sentido do que Freud dá a ela como um impulso avassalador ao qual o sujeito sucumbi. Diz respeito a manifestação do que se situaria mais além do princípio do prazer e desprazer. Neste caso o ato compulsivo não se produz a partir de uma operação de recalcamento isto é não consiste no retorno do recalcado ele se dá por um caminho mais curto no qual uma satisfação pulsional como disse a Luciana com forte tonalidade destrutiva se exerce mais diretamente o que significa dizer que o ato compulsivo neste caso não fala não representa um sujeito revelando algo sobre o seu desejo Rattner ilustra esse segundo sentido do ato compulsivo elaborado por Freud já que o que move seus atos é a repetição pulsional um forte colorido pulsional que não chega a definir um desejo não se trata de compulsividade tal como se apresenta na neurose obsessiva o filme melhor é impossível protagonizado por Jack Nicholson mostra como é o dia a dia de alguém que apresenta uma neurose obsessiva na vida real alguns tomam banho e lavam as mãos várias vezes ao dia colecionam coisas preocupam-se com contaminação agressão conferem várias vezes ao dia se as portas de janelas estão corretamente fechadas e etc na neurose obsessiva a compulsão implica um caminho mais longo envolvendo elementos psíquicos mais complexos na neurose obsessiva encontra-se em jogo um conflito entre dois mandamentos opostos funcionando como ordem e contra ordem o sujeito se vê no estado de hesitação de dúvida produzindo-se assim um intervalo de tempo no qual por menor que seja mas é um intervalo de tempo no qual a compulsão não ocorre é justamente esse elemento de hesitação que se encontra ausente nos atos compulsivos apresentados por Rattner o intervalo de tempo que a dúvida impõe a este processo está praticamente anulado os atos compulsivos apresentados por Rattner ocorrem por assim dizer pelo caminho mais curto com forte tonalidade destrutiva uma resposta imediata uma passagem instantânea ao ato uma recusa cega e imediata à lei como representante psíquico da interdição que poderia abrir um campo para o processo de representação e simbolização seus atos os atos de Rattner que é o que compõe o filme do começo ao fim aparecem dizer aparecem dizer um não absoluto a uma espécie de algo íntimo tirânico e sarcástico com o qual ele não consegue e não dá para ele negociar é como se diante de uma lei experimentada como imperativo categórico o imperativo que não leva em conta os prazeres desejos e singularidades a resposta de Rattner é constantemente uma recusa igualmente categórica uma desobediência absoluta que mantém o próprio desejo e o outro fora do campo da percepção e do pensamento tudo se passa como se o seu sofrimento fosse da ordem de uma fatalidade que não inclui o outro uma fatalidade que se impinge sem matizes sobre o qual ele pouco tem a dizer é como se Rattner tentasse organizar um impulso cego buscando conteúdos capazes de preencher uma forma vazia autônoma e em última instância impassível inflexível aos seus próprios conflitos não há um pano de fundo fantasmático um desejo oculto para ser revelado e colocado no plano do sentido e do significado faltam a fantasia e seus derivados crenças projetos ilusões nesta perspectiva encontramos um eu se constituindo numa zona mental que se movimenta constantemente em direção à negação da vida da realidade das pessoas e das emoções uma força mental que continuamente opera em pró da destruição da existência do tempo e do espaço está assim pavimentado o campo de não-identidade de aniquilação de si de dissolução daquilo que lhe é próprio uma espécie de fracasso em ser o resultado disto é uma vida dominada por uma exaustiva rotina que gira em torno de escapes sorrateiros desvio de dinheiro apostas descabidas e negociações fraudulentas preso na fronteira entre corpo e mente não há possibilidade de sentir culpa remorso desamparo fragilidade e desenvolver um senso ético nesta condição não há como escapar o final é abismo e destruição interessante notar também que o filme inicia em uma mina com trabalhadores em uma escavação na Etiópia encontrando uma gema que dali em diante estaria ligada à vida de Rathner na sequência da cena da joia bruta extraída da mina vemos as entranhas de Rathner através de um procedimento médico uma colonoscopia para investigar a existência de um câncer possível fruto de sua herança judia ao longo do filme sabemos que seu órgão não apresenta células cancerígenas não há sinais de nódulos cancerígenos em seu corpo as células cancerígenas são de outra ordem o ato o agir quando está desligado do desejo isto é de sua essência de seu valor de sua referência de sua origem e de sua finalidade quando o ato está desligado do desejo ele entra numa espécie de autorreprodução ao infinito como as células cancerígenas que se multiplicam de modo incontrolável resulta daí o indivíduo dominado de um lado por um senso de excesso e entupimento e de outro por um senso de vazio e inexistência ao assistir joias brutas pela segunda vez percebi lampejos de desejo quando por uma fresta escondido Ratner observa Júlia sua amante percebi também fagulhas desejantes no olhar de Ratner quando adquiriu a bela opala negra incrustada na pedra apesar de ser considerada por ele magicamente como a salvação de todos os seus problemas um vestígio de subjetivação que não chegava a efetivar-se como afirmação do desejo mas desencadeou em mim algumas associações a partir daí a joia bruta adquiriu para mim um status de protagonista e passou a adquirir uma riqueza simbólica que não havia percebido antes primeiramente me lembrei de uma poesia de Adela Prado de vez em quando Deus me tira a poesia olho pedra vejo pedra mesmo a pedra que é pedra mesmo só pedra é aquela que sepulta o processo de subjetivação depois conjeturei que a fissura de Ratner para adquirir a opala negra em estado bruto poderia conter mensagens enigmáticas que não foram incluídas na sua rede simbólica sabe-se que o magma a lama de fogo que fica no interior da crosta terrestre possui diversos e variados componentes químicos em sua composição quando alguns desses componentes se encontram resfriam e se solidificam tanto no interior quanto na superfície da terra e ao longo de muitos anos após sofrer impressões esse magma se molda transformando-se em gemas o brilho nos olhos de Ratner ao possuir a joia bruta poderia ser um vestígio que não chega a efetivar-se como desejo mas que aponta para um flerte com uma herança preciosa dentro de si um universo que contém um amalgamado de elementos em estado bruto que através da relação com o outro e com o mundo podem se combinar interagir passar por enorme aquecimento esfriar sofrer a ação do tempo e se transformar em valiosas aquisições psíquicas joias brutas como representante de um amalgamado de elementos que todos nós carregamos em nosso interior uma verdadeira lama de fogo que contém a história o desejo a fantasia fonte e origem da nossa mais fervorosa angústia mas que ao passarem por processos de elaboração transformação lapidação através da relação com o outro e com o mundo podem propiciar uma consciência de si como um ser que se vincula de forma indissociável com seu corpo sua mente e o mundo que habita agora eu estou muito curiosa para ouvir o que vocês têm todos a me dizer que o João Coutinho porque acho que é um filme que abre para muitas ideias muitas associações obrigada eu que agradeço você Vera trazendo essa ideia tão bonita da riqueza simbólica que a pedra representa e pensando nas possibilidades que o personagem teria de chegar a essa riqueza simbólica já que ele também tinha tanta energia digamos assim eu achei muito bonito o caminho do seu pensamento e principalmente a sua sensibilidade digamos aí a sua contra transferência assistindo o filme que foi o que você foi relatando aqui para a gente também estou muito curiosa agora para ouvir o João Pereira Coutinho ele vai entrar agora para falar sobre o filme com a gente ele é colunista da Folha de São Paulo escritor e doutor em ciência política pela Universidade Católica Portuguesa ele também há pouco tempo publicou Vamos ao que Interessa que é um conjunto de crônicas dele foi publicado pela editora Três Estrelas ele é colunista da Folha de São Paulo e eu não sei porque muita gente entrou depois que eu falei no começo então queria dizer de novo que foi o João Pereira Coutinho que escreveu numa coluna na Folha sobre esse filme elogiando o trabalho do Sandler e aí eu fui assistir o filme gostei então também devo a ele a dica devemos todos que estamos aqui a ele a dica pelo filme ele é um grande escritor ele já esteve aqui conosco foi um dos debates mais poéticos que a gente teve o João Pereira Coutinho fala de uma forma muito bonita não só pelo português de Portugal mas pela sua habilidade com a língua então também será um prazer ouvi-lo aqui João muito obrigada muito obrigado Luciana muito obrigado a todos os organizadores deste encontro cumprimento também a Vera devo dizer que estou encantado com a interpretação que a Vera fez do filme e portanto a fasquia está tão elevada que eu nem vou tentar suplantá-la agora relativamente ao filme eu gostaria de dizer enfim de dividir o que vou dizer em dois grandes blocos em primeiro lugar uma apreciação estética sobre o filme e em segundo lugar a parte que mais me interessa que é uma dimensão filosófica que o filme que o filme traz e que está intimamente ligada ao judaísmo dos irmãos Safdi em primeiro lugar do ponto de vista estético eu acho que os irmãos Safdi são na novíssima geração de diretores americanos são provavelmente os mais estimulantes e os mais interessantes e isso é visível neste filme mas é visível em filmes anteriores como o Heaven Know What o Good Time ou seja são diretores que trazem uma energia uma pulsão uma ferocidade ao cinema americano que eu já não vi há muitos anos e que me remete para um dos períodos mais felizes do cinema americano que foi a década de 70 quando eu penso nos grandes realizadores como Coppola Martin Scorsese Brian De Palma eu acho que os irmãos Safdi estão de certa forma no mesmo patamar de talento de criatividade de ferocidade isso vê-se desde logo na forma como eles filmaram este Joias Brutas porque quando as pessoas depois de assistir ao filme afirmam que se sentem cansadas fisicamente cansadas até de toda a trepidação do filme isso é produto do talento e da genialidade dos irmãos Safdi de colocarem o espectador a viver ao mesmo ritmo a que vive o personagem central ou seja é como se nós participássemos numa experiência que é uma experiência subjetiva a experiência do Howard a forma como ele procura pagar as suas dívidas a forma como ele tenta equilibrar a amante a mulher os filhos o negócio ou seja nós sentimos esgotados porque esgotado é o estado em que se encontra aquele Howard e portanto é preciso um talento enorme para através do trabalho de câmara e de direção conseguir levar o espectador levar o público não apenas para Nova York mas para o interior do Howard eu diria quase as entranhas daquele homem aliás não é por acaso que numa das cenas mais irónicas a que eu vou já fazer referência e que é a sequência da colonoscopia nos seja dado a ver o interior daquele homem isso está intimamente ligado à natureza visceral da experiência à natureza visceral daquele drama à alma altamente perturbada de um homem como o Howard no papel do Adam Sandler em segundo lugar e do ponto de vista estético este é também provavelmente um dos melhores papéis que eu vi em cinema nos últimos anos o Adam Sandler é de facto um grande ator ele já tinha provado isso ao trabalhar com outros dois diretores da nova geração o Noah Baumbach e o Paul Thomas Anderson no filme Punch Drunk Love ele já tinha mostrado que é um dos mais talentosos atores da sua geração mas de facto ele excete-se aqui neste papel e por último do ponto de vista estético eu diria que os irmãos Safdie são exemplares no uso da ironia é preciso sublinhar a natureza cómica eu diria tragicómica do filme porque nós estamos constantemente a oscilar entre o drama e o comic relief ou seja o lado mais mais satírico da existência o lado mais patético da existência e não deixa de ser curioso que o filme começa com uma cena dramática que se passa nas minas da Etiópia onde é encontrada a famosa gema a câmera como que entra no material de que é feita aquela gema e depois quando sai já está a sair do colon do Adam Sandler do Howard no caso do personagem Howard no fundo é como se os irmãos Safdie estivessem a fazer um comentário sobre sobre a vacuidade dos símbolos do luxo do dinheiro no fundo é como se eles estivessem a dizer esta é a gema é valiosa mas ao mesmo tempo vejam só como a matéria humana é tão é tão é tão básica ao vermos o Howard numa posição fetal a ser submetido a uma colonoscopia ou seja é uma espécie de tudo é vão tudo é tudo é absolutamente sem valor mesmo aquilo que nós consideramos como absolutamente valioso como no caso da gema isso é possível verificar em todo o filme ou seja sempre que há um momento de grande dramatismo ao mesmo tempo há uma espécie de 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 comic relief que é exatamente isso ou seja uma espécie de 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 compensação cómica que reduz todos os personagens a uma condição imensamente divertida isto do ponto de vista estético agora aquilo que me interessou no filme dos irmãos Safdie e que já me tinha de certa forma interessado nos filmes anteriores é que eles tratam de três temas que me dizem bastante do ponto de vista filosófico o primeiro tema é o tema da sorte a cultura contemporânea e sobretudo a reflexão filosófica mais a reflexão filosófica de certa forma tem aceitado que a sorte é uma construção pessoal e individual e isso é uma grande herança do iluminismo e do racionalismo ou seja a ideia de que independentemente das circunstâncias são os homens que devem construir o seu próprio destino e a sua própria sorte e o que é curioso é que esta concepção de sorte e até de felicidade seria incompreensível para os filósofos antes de Platão e antes de Aristóteles ou seja quando nós lemos os grandes trágicos da Grécia Antiga a ideia de que cabe aos homens e apenas aos homens a construção da sua sorte seria absolutamente risível aliás célebre expressão de que o único homem com sorte é o homem morto e porquê porque o homem morto é aquele sobre o qual a fortuna ou o destino ou os deuses já não podem fazer mais nada é a pedra de toque da visão trágica da Grécia Antiga e o que é curioso é que por exemplo quando estou a dar aulas e sobretudo quando dou aulas aos meus alunos por exemplo em cadeiras como Ética eu muitas vezes pergunto-lhes o que é que eles entendem por felicidade o que é felicidade e eles dão respostas múltiplas felicidade é ter saúde é ter amor é ter dinheiro é fazer aquilo que se gosta etc 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 mas nenhum deles fala que a felicidade depende da sorte é como se essa visão fosse uma visão ultrapassada e no entanto quando eles utilizam a palavra felicidade eles estão a utilizar uma palavra que tem na sua raiz a noção de sorte nós falamos de felicidade ou felicidad ou felicità todas elas provém da raiz félix que significa sorte mesmo línguas nórdicas como por exemplo o inglês quando se usa a palavra happiness a palavra happiness tem na sua raiz o prefixo hap que significa sorte isto significa que tradicionalmente havia uma ligação profunda entre um conceito de felicidade e uma dimensão de sorte e aquilo que eu acho extraordinário é que os irmãos Safti aliás dando continuidade autores como Kafka ou como Philip Roth não por acaso autores judeus eles estão de certa forma a retomar o papel da sorte no destino dos seres humanos ou seja há uma dimensão que escapa à vontade humana que escapa às intenções humanas há uma dimensão de sorte ou neste caso de azar que acaba por que acaba por subverter mesmo as nossas melhores intenções e ao longo do filme nós vamos ver da forma como a sorte vai brincando com aquele pobre Howard que julga que está no controle de todas as situações e que no entanto momentos depois vê que a sorte ou no caso a ausência de sorte acaba por destruir os seus planos a sorte vai sorrindo a Howard ele vai acreditando que consegue chegar lá consegue chegar à sua felicidade e no entanto a sorte introduz ou se preferirmos a contingência introduz e acaba por subverter mesmo as suas melhores intenções isto é notável a forma como os irmãos Safdie trabalham o tema da sorte o segundo tema tem a ver com o otimismo ou aquilo que o Schopenhauer designava como otimismo sem escrúpulos ou seja a ideia de que e Schopenhauer utilizava esta noção de otimismo sem escrúpulos e ele aplica-se por exemplo ao caso de Dostoyevsky no jogador e ao próprio Dostoyevsky como escritor e esse otimismo sem escrúpulos é a mais perfeita definição do que é um jogador porque o que é curioso no jogador é que ele nunca aceita a possibilidade de que pode perder aliás ele joga precisamente com a consciência de que vai ganhar e não aceita qualquer outra possibilidade e o que é interessante é que se isto pode ser trágico a um nível individual de facto o vício do jogo a ruína enfim famílias a ruína carreiras etc isto é essencialmente desastroso ao nível coletivo ou seja a ideia de que tudo vai correr pelo melhor explica em grande parte muitas das tragédias da história contemporânea nesse sentido um historiador que faleceu recentemente que era um grande historiador o Marc Ferro tem um livro intitulado A Cegueira e aquilo que o Marc Ferro procura explicar neste livro absolutamente extraordinário é que é possível explicar os principais acontecimentos da nossa história contemporânea pela cegueira que levou os homens a acreditarem que os resultados só podiam ser resultados otimistas ou seja nunca há um questionamento de que os resultados podem ser resultados desastrosos isto aconteceu por exemplo na Primeira Guerra Mundial em que de facto toda a gente acreditava que a guerra ia ser breve e que ia ser até necessária para purificar a civilização isto aconteceu sempre ao longo sobretudo do século XX em que a cegueira foi mais importante e mais preponderante do que uma certa dose de pessimismo ou pelo menos de ceticismo por último é evidente que há um tema estruturalmente judaico no filme dos irmãos Safdi não é por acaso que uma das melhores sequências do filme é um jantar de família em que todos relembram as pragas do Egito os gafanhotos e o granizo e tudo aquilo isto tem a ver com o tema central do filme que me parece que é o tema essencial da ganância humana ou seja quando nós lemos o Antigo Testamento mas quando lemos também o Novo Testamento ou seja na cultura judaico-cristã a ganância ou a avarícia mas a ganância é considerada a raiz de todos os maus e na verdade aquilo que define o Howard é uma ganância permanente e o que é curioso é que existem vários momentos ao longo do filme em que o Howard podia perfeitamente saldar as suas contas e recomeçar de novo o grande problema é que enfim numa espécie de lembrança judaica interessantíssima aquilo que os irmãos Safdi estão a relembrar continuamente é que na realidade não existe um princípio de limitação na ganância ela convida sempre a novos atos de ganância que vão-se acumulando até à destruição final portanto isto é um filme que é riquíssimo do ponto de vista estético é uma experiência estética única mas também lança temas da maior importância filosófica temas relacionados com a ganância com a sorte e com a cegueira ou para usar a expressão clássica o otimismo sem escrúpulos e isso é que eu acho que é a verdadeira riqueza a riqueza deste filme Obrigada a belíssima leitura também achei mesmo que a gente ia ter um debate excelente você sabe que a certa altura do filme eu me lembrei muito do match point do Woody Allen que também tem a questão da sorte e a bolinha tem uma imagem da bola de tênis que passa pela rede ou não passa por milímetros e isso faz toda a diferença importante você trazer também a questão do destino e essa questão da ganância eu agradeço muito as suas colocações eu vou começar fazendo uma pergunta e depois a gente vai ter várias perguntas que os internautas já estão fazendo aqui que a gente vai colocando aqui na tela para vocês a minha primeira pergunta é sobre uma expressão de um conceito psicanalítico mas acho que o João vai me entender a Vera também com certeza do Fábio Herman que é um psicanalista brasileiro que ele fala que há tantos desenvolvimentos na sociedade pós-moderna o que se chama hoje poderia se chamar de neurose ou de psicose principalmente de psicose ele chama de ato puro em que o homem já não pensa para depois fazer mas que é o próprio fazer que substituiu o pensamento então esse homem não é que ele tem uma atuação porque tem uma lógica inconsciente naquela ação dele eu vou dar um exemplo que eu acho que é bem típico do nosso personagem aqui o sujeito pega um copo de uísque porque ele tem um copo de uísque na mão e relaxa não é que ele tem todo um pensamento eu vou tomar um uísque para poder relaxar ele vai sendo quase que dominado por uma certa as figuras da propaganda a ação tomou o lugar do pensamento eu acho essa ideia muito boa para a gente pensar vários dos nossos atendimentos clínicos mas também várias das figuras que a gente acaba vendo na contemporaneidade né então eu queria primeiro conversar com vocês sobre isso se vocês veem que hoje hoje a ação realmente tomou lugar do pensamento como o Fábio via desde os anos 80 ele dizia que isso dava em psicose da ação dava em quadros clínicos mas também dá na nossa propaganda numa série de coisas que a gente assiste diariamente então queria que a Vera se ela puder comentar um pouco sobre isso e depois o João e aí eu vou passar para as outras perguntas aqui que estão vindo muito então Luciana acho que essa é a própria o que caracteriza o ato compulsivo né que eu estava dizendo quer dizer é um ato que ele não está vinculado a sua essência ao seu valor a sua finalidade não é e aí ele vai num contínuo como se fossem as células cancerígenas que está desatrelada da origem e do que organiza não é então eu acho que esse esse ato compulsivo ele vai de certa maneira ele é a base e o fundamento de todos os vícios né e de várias patologias né seja o jogador seja a anorexia a bulimia todos os atos compulsivos porque eles não passam por um processo de subjetivação e aí vai virando um circuito vicioso altamente destrutivo porque ele vai gerando um excesso um um senso de entupimento e excesso por um lado e um senso de vazio e de inexistência e que o indivíduo por sua vez vai tentando algo mágico não é então agora eu vou ganhar então ele não mesmo ele o Howard como o João falou ele tinha oportunidade ali de parar mas por que que não para porque se para que nem você falou no começo né Luciana Luciana cai um vazio né cai um vazio existencial e eu falei também no final do meu comentário que essa lama né de fogo no interior de todos nós que é um condensado né um magma de fantasias desejos não é sensações a hora que se vincula com o outro e com o mundo isso pode propiciar o processo de subjetivação mas nós vimos também né a gente pode pensar que quando o indivíduo está nesse ato compulsivo e repetitivo ele também está em busca de um continente de uma sociedade ou de um outro pode ajudar esse processo de transformação de lapidação não é para poder ter um vínculo com o próprio corpo com a mente né e com o mundo que ele habita né mas o que acontece que eu acho que vai que também vai indo numa no espiral né de sensações e que a a sociedade não é ela não oferece continência para isso pelo contrário não é ela só oferece isso também e eu acho que isso é o mais prejudicial eu estou lembrando de uma de um comentário da Hannah Segal quando ela vai falar sobre a guerra e que ela fala qual que é o maior prejuízo para o indivíduo quando ele está numa sociedade e no 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 lugar onde está tendo a guerra é que aquela destrutividade aquela violência ela acaba personificando as as próprias fantasias destrutivas e aí não dá mais para discriminar o que que é fantasia o que que é realidade o que que se passa dentro de mim o que que se passa fora e não há uma possibilidade de contenção e de um auxílio para ver esse processo de subjetivação não sei se não respondeu para caramba foi ótimo João por favor olha Luciana eu escutando a tua pergunta e ouvindo a Vera faz-me lembrar há um conceito do do René Girard que é o conceito de desejo mimético que é interessante porque nos permite compreender um pouco a sociedade esta sociedade de cansaço em que em que vivemos dizia o René Girard numa posição anti-romântica no sentido romântico no sentido histórico e filosófico do termo que aquilo que define muitos seres humanos não é o facto deles desejarem algo é eles desejarem desejar algo e ele dava o exemplo o exemplo paradigmático é o exemplo do Don Quixote ou seja o Don Quixote é aquela figura que quer ser um cavaleiro que quer ter a sua donzela que quer lutar contra os seus inimigos porque ele não porque isso seja um desejo genuíno dele mas porque ele se deixou influenciar pelos romances de cavalaria que leu até à insanidade e a partir disto o René Girard constrói um mecanismo um princípio explicativo de que por exemplo na modernidade aquilo que nos define é o facto de nós estamos constantemente a desejar o que nós achamos que é desejável ou seja é como se nós nos estivéssemos constantemente a ver em espelhos nós já não sabemos o que é que autenticamente queremos mas sabemos o que é que devemos querer porque desejamos o que os outros desejam daí que o conceito de desejo mimético significa isso ou seja nada é autêntico tudo é imitação permanente e isso tem a ver com esta modernidade líquida as sociedades hiper capitalistas em que vivemos em que na realidade e ao contrário do do retrato tradicional que no fundo os homens só se deixam só se deixam levar pelos seus desejos na realidade é precisamente o contrário eles só se deixam levar pelos desejos dos desejos que vêm no outro e nesse sentido a figura do Howard parece-me que há essa dimensão ou seja não é que o dinheiro lhe traga felicidade mas traz-lhe provavelmente o tipo de estatuto simbologia etc que ele acha que as pessoas todas desejam e nisso perde-se a experiência individual e a experiência da individualidade e da autenticidade né e da autenticidade é isso mesmo da autenticidade né porque tem um momento que o sogro dele fala ah você vai ganhar um milhão então agora você é um milionário nesse jantar né de família e ele fica orgulhoso ele é um milionário também exatamente ou seja de certa forma é como se ele já ele é incapaz de saber o que é que o torna autenticamente feliz mas ele sabe o que ele tem que imitar para dar a si próprio uma ilusão de felicidade eu acho que nessa nessa dinâmica que você está trazendo João está pavimentado o campo da não identidade da anulação da singularidade e uma dissolução em ser não é exatamente e que por sua vez vai gerando mais compulsividade exatamente é uma é uma dança macabra é uma dança de desejos macabros sim não tem fim não porque os reflexos no espelho nunca mais acabam hum bom vamos agora para as perguntas dos nossos internautas tem vários comentários aqui a primeira pergunta é da Camila Salles e ela volta um tema que vocês já tocaram mas eu acho que vale a pena aprofundar ela pergunta o seguinte o que há de estudos específicos sobre a compulsão do jogador exemplo Dostoiévski o jogador de Dostoiévski que vocês também tocaram acho que podia começar com a Vera depois a gente passa a palavra para o João então eu não conheço nada nenhum estudo específico sobre a compulsão do jogador Camila porque veja em psicanálise a gente de certa maneira a gente vai estruturando um tipo de funcionamento psíquico no caso é o ato compulsivo que está ligado a pulsão de morte não é a pulsão a satisfação da pulsão e isso pode gerar vamos dizer assim comportamentos específicos que nem eu estava dizendo a compulsão por jogar a compulsão por alimento a toxicomania não é o que está na base é aquilo que eu estava dizendo como se o indivíduo ele vivesse preso na fronteira entre corpo e mente porque se a gente for pensar a função da pulsão não é a função a pulsão ela é entre o corpo e a mente ela deriva do corpo impulsiona a mente não é para fazer todo um processo de representação e simbolização o indivíduo ele fica no ato compulsivo ele fica preso entre o corpo e a mente ele nem consegue perceber aquilo que vem do próprio corpo as necessidades básicas não é aquilo que é emanado do corpo e que poderia ir para a mente e tomar uma forma de representação não é ao mesmo tempo que vem da mente e vai para o corpo também não tem essa dinâmica não tem uma relação corpo-mente então e que haja algo que um enriquece o outro uma dinâmica que corpo e mente se enriquecem então o indivíduo fica buscando algo fora sempre algo fora que vai lhe trazer riqueza que vai lhe trazer sabe-se lá o que que vai lhe trazer da dor nós temos hoje crianças que se cortam uma compulsão a se cortar crianças que puxam né o cabelo né e são tentativas até de tentar um senso de existência né quer seja com dinheiro quer seja se cortando para sentir algo que lhe é próprio que vem do corpo então eu não conheço nenhum estudo específico talvez você conheça Luciana eu conheço tenho um mestrado de uma colega nossa Maria da Penha Lanzones Zaboni que sobre a compulsão ao jogo ela o mestrado nós fomos colegas no mestrado o mestrado dela é muito interessante ela faz um recorte de uma paciente que jogava em quatro versões uma das versões é próxima da versão freudiana da busca pelo fracasso no jogo né o jogador do Dostoiévski goza com o fracasso ele precisa perder tudo em função do sentimento de culpa inconsciente mas as outras três versões eu não me lembro mais faz tempo que eu vi mas elas vinham pela compulsão por uma coisa mais autística agora eu tenho medo de falar qualquer coisa mas vale a pena dar uma lida tem na nossa biblioteca e tem na biblioteca da PUC também mas João qual que é a sua ideia aqui com o jogador Dostoiévski olha estudos específicos da área da psicanálise não conheço nem me atrevo não sei o que é que se publicou nessa área eu diria que o jogador do Dostoiévski é o tratamento clássico sobre a psicologia do jogador e evidentemente talvez na literatura não sei também não consigo agora enfim esta pergunta apanhou-me de armado mas eu queria começando pelo Dostoiévski eu acho que era é um belíssimo começo mas se eu me lembrar eu ainda direi se eu me lembrar ainda direi tem um filme daquele diretor Won Kai-Wai não sei nem se fala assim um diretor coreano né sim em que o filme chama Amor em dois mil duzentos sei lá dois mil e vinte e tanto dois mil e quarenta e nove não me lembro direito do título mas uma das personagens é uma jogadora compulsiva e eu acho que muitos dos personagens que são criados em cima do jogo tem o personagem do Dostoiévski no jogador como base e é o sujeito que precisa perder tudo né aqui no filme quando a Vera traz a questão da compulsão a repetição né da compulsão de morte dentro da compulsão vazia do Howard acho que tem essa ideia de que isso daí não vai acabar bem né vai acabar mal né a gente vai sentindo a tragédia dentro da comicidade né a gente vai sentindo cada vez mais medo onde o Howard não pode ver nenhum perigo é uma audácia né dele mas eu também não consigo ir muito além disso não me lembro de outros me lembro de outros livros que tratam do jogo mas não dessa forma eu sei que para voltarmos ao cinema a cor do dinheiro do Martin Scorsese trata de jogadores de jogadores de snooker sim e sei que o último filme o filme mais recente do Paul Schrader cujo título agora não me lembro mas sei que a personagem central é um jogador cujo passado está associado ele era um agente de tortura dos Estados Unidos creio que na luta contra o terrorismo etc e encontrámos-lo no presente sabendo que esse é o seu passado e ele é um jogador profissional e portanto acho que deve haver aí uma leitura até do ponto de vista psicanalítico bastante estimulante mas são os casos assim que me lembro de imediato no livro 24 horas na vida de uma mulher do esqueci agora o nome Stefan Zweig a primeira novela é sobre uma jogadora não sei se também mas também é alguém que precisa perder tudo não sei se vocês recordam não me recordo esse seriado de certa maneira o gambito da rainha ela fala disso também ela fica ali nessa busca é compulsivo o jogo de xadrez para ela e também aquilo vai sendo vai nos deixando uma sensação de tensão porque ela não consegue sair daquilo apesar de não ser um jogo de aposta que ela está ali para ganhar mas o funcionamento psíquico que impulsiona isso é o ato compulsivo também né sim verdade bem lembrado bem vamos agora para a nossa outra pergunta aqui é da Ana Laura Moraes Martínez ou Martínez ela diz o seguinte Howard me lembrou os novos ricos da nossa época vocês poderiam comentar algo sobre isso João começa você depois a gente passa a palavra eu na realidade ele é a figura do novo rico no sentido de que ele se prende aos objetos aquilo que é mais exibicionista digamos assim embora no nosso tempo aquilo que define o nosso tempo e a riqueza no nosso tempo já não é o tipo de consumo ostentatório para definir a riqueza é curioso porque dois três anos atrás um livro de uma socióloga americana fala de um outro tipo de consumo e que é um consumo imaterial e que é um consumo que se faz sobretudo tendo em conta valores que são valores imateriais por exemplo para um rico no nosso tempo é mais importante por exemplo que os filhos estudem na universidade da Ivy League Harvard Yale etc do que propriamente por exemplo ter uma casa com joias e com etc 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 para um rico do nosso tempo por exemplo é mais importante consumir com consciência ecológica ou seja fazer compras no mercado onde existem produtos naturais etc do que propriamente ter um carro absolutamente ostentatório etc portanto eu diria que o Howard é um novo rico e quer continuar a ser um novo rico embora ele está desfazado dos novos códigos de riqueza do século 21 aliás tudo nele é dissonante as roupas que ele usa os ricos já não se vestem assim já não usam aquelas joias usam provavelmente roupas que custam cinco vezes mais e que no entanto são bastante subtis na forma como se apresentam publicamente ou seja houve uma inversão do consumo conspico é essa a expressão houve uma inversão o consumo já não é mais visível ostentatório mas é um consumo subtil que normalmente só os que pertencem à mesma classe é que são capazes de identificar como um elemento de distinção e aí é mais importante fazer o doutorado em Harvard poder ter uma casa que toda ela é ecologicamente sustentável etc, etc do que a casa com piscina corte de tênis e etc, etc, etc portanto eu diria que o Howard é um novo rico mas está desfasado daquilo que define riqueza no nosso tempo é eu acho que ele não é não é emblemático para o novo rico ele é emblemático para esse esse grupo de pessoas para um grupo que vive e vive de falcatruas não é de agiotagem que ainda existem não é mesmo e esse sim eu acho que querem aquela casa maravilhosa os relógios lá ele é joalheiro não é e a joia os relógios falso o rolo que ele apronta eu acho que é emblemático de um tipo de funcionamento de grupal do trambiqueiro não é do que quer passar a perna no outro não é e quer ostentar que é mais sabido do que o outro né e é um jogo também todo aquele jogo da agiotagem paga não paga os agiotas que era o irmão o cunhado dele mais o grupo de agiotes aquilo tudo é um jogo um jogo violento não é não é à toa que também aparece o jogador ali porque é tudo um jogo não é é um grupo de pessoas que eles vivem do jogo né é interessante porque eu ia queria conversar com vocês também sobre o Kevin né o personagem que é o próprio jogador de basquete que vive nesse mundo desse tipo de ostentação que a gente vê na televisão nem sei se os jogadores de basquete de hoje vivem nesse mundo novo rico mas que vai atrás da pedra símbolos de riqueza como tem também o cara o cantor que está cheirando cocaína com a amante com a Júlia é queria que vocês falassem também um pouco sobre isso eu gostei dessa ideia tudo é um jogo para esses jogadores né mas não é à toa que os irmãos safad colocam o Kevin no filme né como uma personagem tão importante você sabe eu quando vi o filme eu achei que o Kevin ele é muito parecido com o Howard porque eles têm relativamente aos objetos uma espécie de pensamento mágico ou seja o Howard ele acredita que a gema que vale um milhão de dólares e que lhe vai resolver a vida e que tem poderes mágicos aliás ele quando apresenta a gema ele faz uma apresentação cómica claro de que a gema é uma parece um símbolo da terra do meio ilusa it's a middle earth shit e fala dos judeus africanos que conseguiram aquela gema e etc aquilo tem um poder mágico para ele para o Kevin também ou seja o Kevin também exibe o mesmo tipo de submissão a esse tipo de pensamento mágico o Kevin acha que a sua qualidade como jogador melhora se ele tiver a pedra ou seja os dois têm este tipo de pensamento mágico relativamente a uma pedra basicamente era? não também eu fiquei pensando isso né é ali todos eles eles se relacionam através do jogo e do pensamento mágico isso também eu tinha pensado não é? para o Howard é um jeito dele se livrar das dívidas né e se salvar né mas por exemplo o jogador é um jeito dele sempre ganhar isso é o melhor não é? mas tudo fundamentado em pensamento mágico né e tudo vira um grande jogo uma grande jogatina não é? e também não é? o próprio jogador também no final no final do filme ele faz uma falcatrua né esse é o campo ele traz né os irmãos sap de eles trazem o campo da falcatrua né como é que como é que as coisas vão rolando nesse campo né vamos agora para outra pergunta que a gente tem aqui é da Elisângela Siqueira e ela reporta a questão do negacionismo né se pensarmos nos negacionistas estamos falando de compulsão afinal compulsivamente negam toda a realidade a pulsão de vida achei interessante a ligação que ela faz talvez pela sorte né não sei o que que vocês acham digo pela sorte assim não sou eu que vou ser contaminado ou isso não existe que é uma espécie de atividade mágica negativa não sei Luciana porque a compulsão se a gente pegar em termos freudianos que foi a psicanálise Freud não é que primeiramente elaborou esse conceito a compulsão é algo que principalmente essa compulsão repetitiva ela está desatrelada do conflito e quando a gente fala do conflito entre duas coisas o bem e o mal não é a sanidade insanidade e o negacionista não ele está ali negando acho que mais num pensamento fundamentado num pensamento mágico e não na compulsão tal como Freud a definiu que eu estava trazendo aqui né o negacionista frente a um conflito ele nega a parte que vai lhe trazer possivelmente algum sofrimento e fica com a outra parte mas tem um conflito pelo menos assim que eu entendo o que você acha Luciana ai não sei te dizer pensando psicopatologicamente assim do ponto de vista freudiano acho que você tem toda a razão mas acho que no negacionismo tem um narcisismo muito forte né porque não vai acontecer comigo isso não existe né eu você a vossa majestade o bebê está livre do vírus todos nós não estamos ou só pra você vai funcionar um remédio que não funcionou em lugar nenhum do mundo pensando nos nossos problemas aqui mais próximos da questão ou a questão climática que também né passa a ser uma questão bastante negada João eu normalmente os casos de negacionismo negacionismo científico o vírus não existe no fundo a vacina também não é nada ou é a nossa destruição há aquela frase do T.S. Eliot ele dizia o ser humano nunca se suportou demasiada realidade e eu acho e aí eu concordo com a Vera eu acho que é negação da realidade a realidade é tão insuportável sobretudo uma realidade que nós não controlamos porque enfim uma pandemia é a definição pura da contingência ou seja é algo que escapa ao nosso controle que se abate sobre nós não é por acaso que por exemplo aqueles autores que eu falava ainda há pouco o Kafka o Philip Roth todos eles escreveram histórias em que havia sempre a contingência a bater-se sobre os seres humanos o Philip Roth aliás uma das novelas tardias é precisamente uma é uma epidemia é uma epidemia de polio nos Estados Unidos ou seja eles sempre se preocuparam com aquilo que escapa ao controle humano e eu acho que no caso dos negacionistas o que eles estão no fundo a negar é a sua própria impotência face à contingência face àquilo que eles não são capazes de controlar portanto são tentativas desesperadas de dizer eu continuo a controlar a minha vida a controlar o meu ambiente a controlar todas as variáveis e portanto é uma forma de se pouparem ao sofrimento que a realidade transporta parece-me que é isso está na cabeça de um negacionista nesse caso é muito diferente do Howard pelo menos no filme a gente não consegue ver isso não tem um projeto não tem uma crença você pode ter uma crença negacionista negacionista é a sua crença ali a gente não vê isso o prazer é no jogo na falcatrua na sorte não é a satisfação não é nem prazer nem a satisfação exato eu acho que a gente também fala negacionistas a gente coloca várias formas diferentes de lidar com a realidade no mesmo bloco digamos assim com certeza há muitas nuances mas sem dúvida nenhuma se a gente for contar pela questão do princípio do prazer a gente vai em direção a pensar aquilo que dá menos dor né e aquilo que não retira a gente não introduz nenhuma angústia né a angústia é insuportável sem dúvida nenhuma o Howard também não tem angústia não né ele nem percebe o perigo isso também é muito interessante nele né ele não percebe o perigo o Kevin tem a angústia ele não garante que vai dar certo por isso ele precisa da pedra como um amuleto né o porque ele já está um pouco mais angustiado um pouco menos doente digamos assim enquanto o Howard não ele vai indo né o Howard ele vive para além do princípio do prazer desprazer né sim é a gente tem mais uma pergunta é a nossa última pergunta é a pergunta da Luisa Lerman e ela pergunta assim como podemos articular as atividades compulsivas com o inconsciente então Luisa vou pegar aí a partir do que eu estava dizendo o Howard ele vive para além do princípio do prazer e desprazer e aí a gente vai entrando numa outra compreensão do inconsciente porque no princípio do prazer e desprazer ao recalcamento ao retorno do recalcado à angústia não é e isso oferece todo um processo de representação e simbolização aí a gente poderia entrar mas então qual que é esse inconsciente do Howard que inconsciente é esse é um inconsciente que corre por fora do processo de representação e simbolização aí nós vamos entrar numa questão que será que aconteceu com o Howard para ele funcionar desse jeito e aí nós vamos entrando em todos os conceitos de trauma não é o trauma o excesso que pode ter ocorrido no início da vida sabe-se lá onde mas isso é que a psicanálise tem estudado ou traumas cumulativos que oferece uma experiência de tamanho ou excesso que elas não adentram uma rede de representação e simbólica elas ficam correndo por fora e o único jeito de entrar essa experiência traumática é pela repetição não é pela repetição aí a gente podia pensar a repetição de uma experiência de vida onde não entra o perigo onde o indivíduo está completamente sem sem noção de certo e errado de ética não é sabe-se lá o que que acontece com essa o que que aconteceu com esse Howard não é para ele estar funcionando onde as experiências excessivas talvez da vida dele aquilo que foi um excesso que não coube na rede de representação que não pode nem ser recalcado e é o Lacan usa o termo forclusão é algo que nem adentrou né esse inconsciente recalcado ele fica girando por fora não é e aquilo numa repetição quem sabe tentando que aquilo entre e possa alcançar um processo de representação não sei se eu fui clara sim sim eu acho que foi e você João o que que pode falar sobre atividade compulsiva e inconsciente da sua forma de ver né olha enfim uma das grandes descobertas sobretudo de Freud foi foi a ideia de que uma parte significativa dos nossos comportamentos radica em uma dimensão da psique a que nós não temos a que nós não nos apercebemos e eu diria que no filme nós nunca temos nenhuma referência significativa ao passado da vida do Howard enfim nós sabemos por exemplo que ele faz a colonoscopia porque pelos vistos havia uma uma tradição na família de câncer portanto aquilo que o leva a fazer isso e portanto nós não sabemos até que ponto a sombra da doença a sombra da mortalidade digamos assim não é aquilo que o impele a estar viciado em adrenalina porque no fundo é isso no fundo ele está constantemente viciado em adrenalina nós não sabemos se há um histórico familiar de morte precoce etc seja como for aquilo que eu achei mais interessante no filme é que na realidade o que quer que esteja no inconsciente do Howard ele nem sequer tem tempo para procurar conhecer ou saber ou seja não há nenhum momento de introspeção em todo o filme não há nenhum momento de reflexão consigo próprio eu diria que o Howard é aquilo que o Sartre designa por má-fé ele é um caso de má-fé ou seja no sentido de que ele nega constantemente aquilo que é no sentido de que ele nunca para para fazer uma avaliação sobre si próprio e portanto ao nunca parar ao ser um caso de má-fé aquilo que ele põe em risco é aquilo que o Sartre já tinha dito que é a sua própria liberdade ou seja ele é um escravo das suas compulsões ele é um escravo da sua situação nunca há um momento em que ele assume as rédeas da sua própria vida pelo contrário ele está sempre a ser empurrado mais um lance mais um trambique mais isto e mais aquilo e portanto eu acho que é isso quer que esteja naquele inconsciente o Howard nunca parou para tentar saber é interessante porque isso é a própria essência desse inconsciente que não é o recalcado e o reprimido e que a gente percebe também na clínica psicanalítica quando os pacientes falam não há quase nenhuma menção e é difícil de pegar do mesmo jeito que aconteceu no filme algum vestígio da história da origem algum enredo alguma noção do que se passa consigo não é? essa é a essência da compulsão à repetição a compulsão à repetição ela é essencialmente isso isso que a gente percebe na relação com o indivíduo que funciona predominantemente com a compulsão à repetição é um agir permanente e a fala é concreta é difícil fazer uma livre associação de ideia aquilo que eu estava dizendo que eu fui sentindo com o filme nenhuma livre associação de ideia nenhuma lembrança era pura sensação o espiral de sensações não é? e é isso que me remeteu a trazer aí o Howard como emblemático do que a gente entende sobre o ato compulsivo não é? Sim a gente observa muito isso eu acho que é o Marcelo Vinhar o analista urugual que fala dos pacientes de antigamente aqueles que tinham uma história para contar sobre si mesmo ele disse que os pacientes mais contemporâneos estão muito mais esgarçados e nem essa história neurótica repetitiva que se auto-justifica esse paciente consegue contar o tamanho esgarçamento psíquico que ele vive e ele faz uma relação entre isso e a contemporaneidade gente eu acho que a gente teve um debate belíssimo honramos esse filme porque o filme é muito bem construído muito bem feito eu quero também aqui convidar todos vocês para a nossa próxima edição que vai ser no dia 5 de outubro vai ser semana que vem por causa dos feriados de outubro a gente sempre pula faz de 15 15 dias mas agora vai ser na semana que vem o nosso próximo filme o filme se chama Adu é uma produção espanhola e também africana dirigido pelo Salvador Calvo e está disponível na NetMorix os convidados que vão debater vão ser a psicanalista Marina Combilenck e a repórter especial e o autor do blog Saída pela Direita Fábio Zanino eles é que vão debater o filme o filme Adu é um filme eu não sei se vocês já assistiram é um filme muito tocante fala da infância abandonada na África fala das questões das fronteiras dos refugiados de como se cuida ou se descuida das crianças dos jovens é um filme muito trágico muito bonito mesmo vale a pena ser assistido e aí eu conto com a participação de todo mundo que está assistindo a gente e antes de encerrar eu queria de novo agradecer a participação da Vera e do João foi muito bom o nosso debate tenho certeza que todo mundo saiu super enriquecido daqui hoje e eu também gostei muito muito obrigada e boa noite a todos vocês obrigada obrigado obrigado vocês tem mais alguma coisa que vocês queiram falar antes da gente encerrar não foi ótimo foi muito bom estar com você o João as pessoas que perguntaram eu saio refletindo mais que bom muito obrigado boa noite boa noite então obrigada e aí Obrigado.